A portuguesa vence o amistoso contra o time amador de Paiquerê, aplicou uma sonora, goleada, 10 a 1, mas nesse tipo de preparação acho que o placar é o que menos interessa, né Renan? Interessa a preparação da molecada? É, a gente, é o segundo amistoso que a gente faz assim, de real, né? A gente tinha feito um aqui semana retrasada, mas tinha sido com uma equipe de teste que a gente estava fazendo aí. É, pelo resultado vale logicamente ganhar, é bom, a gente sabe que a gente não enfrentou um adversário, né? Do nível do time do Paiquerê mesmo, que a gente vê esse amador é um time muito forte, é, apesar também que é difícil, né? Os meninos nossos estão treinando, o rapaziada ali. O pessoal trabalha no dia a dia. Eles trabalham, né? A gente sabe do esforço, a gente tem que agradecer muito a essa equipe do Paiquerê, que foi uma equipe que veio aqui, é, tomaram os gols, não deram nenhum pontapé, não fizeram nenhum tipo de maldade, mas valeu pela movimentação, pela entrega da nossa equipe, a gente está movimentando a rapaziada e buscando o melhor para poder chegar na competição bem. Bom, está chegando a competição, está funilando, e daí tem que preparar ainda mais a equipe. Alguma amistosa mais marcada ou não, Renan? Tem, a gente tem mais um contra a Sapopema, dia 24, tem mais um semana que vem também. E a gente vai agendando aí, e buscando adversários aí, daqui a pouco também começa a jogar com equipes que vão disputar também o Campeonato 2019, a gente está medindo o nosso nível e os adversários também. Continua aceitando jogadores para fazer avaliação, teste, como é que está funcionando? Aquilo, a portuguesa nunca fecha as portas para ninguém, a gente está fazendo teste ainda, está buscando jogadores, a gente sabe que a gente precisa melhorar bastante também na questão do nosso jogo, em questão de elenco também, então estamos abertos aí para novas avaliações e para novos jogadores. Música 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 Música